Música Olá, bom dia em Manaus, são 9 horas e 53 minutos. O boletim em tempo desta quinta-feira já está no ar. O Ministério Público abriu investigação para apurar a falta de merenda em escolas da rede estadual do município de Eirunepé, no interior do Amazonas. Já aqui na capital, tem pai denunciando o fornecimento de comida estragada em um colégio da Zona Norte. O inquérito civil que pede investigação foi publicado no Diário Oficial do Ministério Público. A base foi em denúncias de pais de alunos e até professores das escolas estaduais do município de Eirunepé. Já havíamos recebido denúncias, notícias sigilosas de que haveria falta de comida em umas escolas e em outras estavam distribuindo alimentos vencidos. O promotor pede explicação da Secretaria de Educação sobre o problema. Várias fotos de produtos com prazos de validade vencidos foram incluídas no processo. Em nota, a Seduc não admitiu o problema. Se limitou apenas a dizer que os alimentos são repostos semanalmente e são enviados de Manaus para o município. O problema foi em junho, mas aparentemente ainda não foi resolvido. Mas eu desconfio que ainda hoje há, sim, irregularidades. É bem provável que em algumas escolas não esteja havendo distribuição de merenda escolar para os alunos, o que é algo grave. Aqui em Manaus o problema é outro. Pais de alunos dessa escola da Zona Norte reclamam de que, frequentemente, a merenda escolar é servida com algum produto estragado. A Glaucia é uma dessas mães. Os três filhos delas estudam na escola. Há alguns dias o mais novo reclamou de comida estragada na merenda. O que aconteceu de meu filho comer a comida estragada, a fruta estragada, que eu falei para ele não comer, mas ele estava com fome e ele pegou e comeu. E ele chegou passando mal aqui em casa. Por dois dias eu tive que tirar do meu bolso o remédio, levar para o pronto-socorro e ele passar. Em nota, a Seduc defendeu que a escola Dom João de Sousa Lima, na Cidade Nova, possui nutricionista e segue padrões de qualidade para servir a merenda escolar. E olha, aqueles casos de abuso ou importunação sexual dentro de coletivos ou casas noturnas, quando o homem se aproveita da situação para encostar na mulher, ou o contrário, agora é crime que pode terminar em prisão. Uma mudança no código penal está valendo desde a semana passada. E Manaus já registrou cinco casos em sete dias. É dentro do ônibus que os casos acontecem com mais frequência. Principalmente em ônibus lotado. Por isso que é melhor encontrar um lugarzinho para encostar ou então sentar. A cobradora acumula histórias muito parecidas. A mocinha estava sentada sozinha e o rapaz começou, sentou bem do lado dela e começou a querer pegar na perna dela. Aí eu disse para ela que já estava chegando na parada dela, que ela queria uma parada que ela tinha perguntado para mim, né? Aí eu disse para ela que estava chegando na parada dela, mas não era, era só que ela saí de lá. Algumas vítimas calam, outras denunciam. E veio um cara e ele estava apopando a minha coxa, assim. Aí eu olhei para ele assim, aí ele se levantou e saiu, só que eu avisei para o pessoal que ele estava apopando a minha coxa. Aí ele só correu do ônibus para fora do ônibus. Todo mundo acabou te ajudando? Sim, acabou me ajudando. Se fosse hoje, o homem que saiu correndo poderia ser preso em flagrante. É, agora esse tipo de situação é crime de importunação sexual. Se comprovado, a pena vai de 1 a 5 anos de prisão. Na hora que acontece isso, como ele geralmente é um desconhecido, a mulher deve pedir já auxílio para que chame a polícia militar para que conduza para o DIP mais próximo daquele local para ser realizado o flagrante. As penas nos casos de estupro coletivo cometidos por uma ou mais pessoas também aumentaram. A mudança começou a valer na segunda-feira. Ela foi sancionada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que assumiu o país enquanto o presidente da República viaja ao exterior. Agora, quem divulga fotos ou vídeos de cenas de sexo, nudez e até estupro sem o consentimento da vítima pode ser preso. E a pena aumenta se for comprovado que houve vingança. E a lei vale tanto para as mulheres quanto para os homens. A mudança veio depois do registro de vários casos espalhados pelo país. Antes, a chamada importunação sexual terminava em pagamento de multa quando havia denúncia. Agora pode acabar em prisão em flagrante. Eleições 2018 A Secretaria de Administração Penitenciária informou que não serão instaladas sessões eleitorais nos presídios aqui da capital para o pleito deste domingo. A decisão é contrária ao termo de cooperação técnica assinada junto à Justiça Eleitoral e considerou na decisão o baixo número de detentos aptos a votar. A Justiça Eleitoral do Amazonas vai disponibilizar aos detentos a justificação de ausência do voto. E ontem à noite foi assinada a portaria conjunta entre o TRE e a Secretaria de Segurança Pública a respeito da lei seca nas eleições de 2018. Vale ressaltar que a venda de bebidas alcoólicas não foi proibida, mas o consumo no dia do pleito, sim. A reunião pré-eleição foi na própria sede do Tribunal Regional Eleitoral, no Aleixo, zona centro-sul da capital. Nesta sala, destinada à imprensa no dia do pleito, foram apresentadas as autoridades responsáveis pela segurança e organização das eleições de 2018. Estamos de prontidão, todos juntos, tanto os juízes, os servidores, a Polícia Civil, a Polícia Militar, as Forças Federais, para atuar e realizar as eleições de forma tranquila no próximo domingo. Durante a inauguração do Centro de Divulgação das Eleições, o secretário de Segurança Pública, Nézio Paiva, também assinou a portaria que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em decorrência das eleições gerais. A venda é permitida, tá? Então, a venda nas conveniências, nos bares, o cidadão pode ir lá, comprar e levar. Mas o consumo está, terminantemente, proibido de zero horas até as dezoito horas do dia sete domingo, dia da eleição. E as eleições deste ano também ganharam apoio logístico maior em toda a região amazônica. As Forças Armadas vão trabalhar efetivamente nos três estados. Em Roraima, nós vamos trabalhar apenas na parte de apoio logístico. No Acre, apoio logístico e garantia da votação e apuração. E no estado Amazonas, também, com apoio logístico e garantia da votação e apuração. O total de militares envolvidos, militares das três Forças Armadas envolvidas nessa atividade, aqui na Amazônia Ocidental, é de mais de 5.500 militares. Com todas as missões já atribuídas, é esperar que tudo dê certo no próximo dia sete de outubro. Muito obrigado. O Tribunal Regional Eleitoral já recebeu mais de mil denúncias de irregularidades nas campanhas dessas eleições. Quem tem os detalhes é a repórter Gabriela Moreno. É isso mesmo. Foram mais de mil denúncias de crimes eleitorais registradas pelo TRE. Só que a maioria delas não são consideradas irregulares. Eu vou falar agora com a juíza de propaganda eleitoral, Rebeca Mendonça. Doutora, quais os tipos de irregularidades que foram encontradas nas denúncias? Bom, desde o funcionamento do Pardal e a partir do dia 16 de agosto, que foi o período em que começou, foi autorizada a propaganda eleitoral, nós recebemos exatamente 1.083 denúncias, dentre elas pelo Pardal, pelo aplicativo WhatsApp, por e-mail e também pelo telefone convencional. Ok. E quais os tipos de irregularidades aí que tanto o candidato quanto o eleitor não devem cometer? Bom, as denúncias, a grande maioria das denúncias foi em relação à fixação de material de propaganda em bens particulares, sem autorização dos proprietários, sujeira de campanha deixada pelo chão ao longo das vias públicas, a falta de especificação de material de propaganda, como por exemplo bandeiras, fora do padrão em que é previsto em lei. Perfeito. Muito obrigada, doutora. E olha, as propagandas eleitorais, elas terminam nesta quinta-feira, mas caso haja segundo turno, elas devem ser transmitidas entre os dias 12 a 26 de outubro. Volto com você. E também começaram a surgir em Parintins as primeiras denúncias de compra de votos para os candidatos ao governo do Estado. Tadeu de Souza traz os detalhes para a gente. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. A Justiça Eleitoral, Vitor, está apurando denúncia de compra de votos aqui em Parintins. Segundo a juíza, ela não deu muitos detalhes, a juíza que comandará o pleito aqui, a juíza Larissa Roriz, está crescendo o número de denúncias de compra de votos aqui na Ilha Tupinabarana. A juíza da quarta zona eleitoral, Larissa Roriz, confirmou que recebeu na manhã de hoje mais uma denúncia de compra de votos em Parintins, por cabos eleitorais dos candidatos ao governo do Estado e a cargos eletivos. A magistrada disse que as denúncias já estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Nós estamos recebendo diariamente denúncias e, dessa vez, mais concretas a respeito de possível cometimento de ilícitos, inclusive envolvendo crimes eleitorais e, junto à nossa equipe, com a Polícia Federal e o Ministério Público, nós temos averiguado, hoje, inclusive, uma situação de possível compra de votos, mas que eu não posso relatar por menorizada, até porque é sigilosa. Era esse o nosso destaque aqui de Parintins. Volto com você aí no estúdio, Vitor. Obrigado, Tadeu. Uma base do SAMU, na zona leste da cidade, que estava inoperante, foi revitalizada e entregue na tarde desta quarta-feira à população. 11 bases do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, atendem a população de Manaus. Uma dessas bases teve a estrutura revitalizada e agora também possui ambulância de suporte avançado e com um médico. Uma base digna, decente, uma estação de tratamento de esgoto boa e outros SAMUs sendo revitalizados, nós vamos ter mais SAMU, nós vamos ter mais garra, vamos ter mais pegada ainda desses admiráveis servidores públicos. Essa base do SAMU da zona leste foi revitalizada em 120 dias. Ela passou de 62 metros para 190 metros quadrados. O custo total desta obra foi de 485 mil reais. Foi integralmente financiada com recursos do Sistema Único de Saúde. E a gente ainda tem mais oito obras, oito revitalizações das bases do SAMU, para iniciar as obras, enfim, para trabalhar constantemente, para melhorar as condições de trabalho dos nossos servidores do SAMU. Na inauguração, o prefeito ainda falou sobre a falta de segurança na capital. É difícil o dia que não tenha um assalto, é difícil o dia que os amazonenses não são surpreendidos com a morte de alguém, com a morte violenta de alguém, com a crueldade, com a morte de crianças, enfim, tudo isso sem que a polícia receba a ordem definitiva de um líder, o governador não é um líder, mas de um líder para realmente dar conta desse recado e enfrentar a criminalidade. Comprar o carro novo é o sonho de muita gente, não é mesmo? Faz tempo que ter um automóvel deixou de ser luxo e virou uma necessidade. Mas será que o momento é bom para fazer esse investimento? Depois de três anos de crise no setor, 2018 já registra um aumento nas vendas de 10% em relação ao ano passado. Washington decidiu fazer o consórcio de um carro no valor de 30 mil reais. Pagou uma entrada e dividiu as parcelas em prestações a longo prazo. Eu tinha a opção de fazer o consórcio ou pagar através de financiamento. Como a minha casa e o meu trabalho não ficam distantes um do outro, eu preferi fazer o consórcio porque eu não tinha condições ainda de arcar com as despesas de carro, a questão de gasolina, manutenção e tudo mais. Celso teve o primeiro carro aos 16 anos, em 1998. E sabe como ele conseguiu comprar o veículo? Eu peguei uma caixa de sapato, de um tênis, isolei ela com fita isolante, com durex, e fiz um buraquinho no meio, subi a escadinha, botei no forro. E dali, todo santo dia, eu colocava as moedas que eu pegava. Todas as moedas que eu pegava, que se alguém tivesse, não quer essa moeda, me dá essa moeda. E eu fui colocando ali durante, basicamente, dois anos. Ter um carro zero na garagem é o sonho de qualquer pessoa. Além da compra seja financiada ou no consórcio, existem outras preocupações financeiras, como a gasolina, a manutenção e o IPVA. O setor automobilístico passou por crise nos últimos três anos. Em 2018, houve um crescimento de 10% em relação ao ano passado. Pesquisas apontam que nas lojas, a procura pelo seminovo gira em torno de 40%. Mas a maioria dos compradores quer mesmo é um carro zero. Para que esse sonho não se torne um pesadelo, ele precisa verificar primeiro quanto ele tem de salário e quais as contas que ele tem para pagar para depois ir à concessionária e escolher um carro que ele possa pagar sem ter dor de cabeça depois. O que vale é ter planejamento para pagar o financiamento e as despesas do automóvel sem ficar no vermelho. E olha, daqui a pouco, às 10h30, tem um programa da Comunidade, o Agora, com ela, Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa. Bom dia, Márcia. Conta pra gente quais são os detalhes do programa de hoje. Bom dia, Vitor Gouveia. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. Às 10h40, o programa da Comunidade começa e a gente vai trazer para você que tem do outro lado que pelo segundo dia consecutivo o bairro da Compensa vive momentos de terror. Na realidade, foram em três dias. Houve tiroteio, confusão, mortes. E ontem a gente vai trazer que um casal foi alvejado a tiros. Três bandidos chegaram com máscaras de palhaço e atiraram contra o carro desse casal. O homem morreu na hora, a mulher grávida. A mulher que está grávida está em estado grave no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio. Na terça-feira, nós trouxemos aqui no nosso programa da Comunidade que um menor de 16 anos também foi assassinado por uma dupla que saiu fugindo a pé depois de ter matado o rapaz. Ele chegou a ser atendido. Você acompanha as imagens do momento em que a família presta as primeiras homenagens no necrotério do Juventina Dias, do SPA, onde ele foi atendido no primeiro momento. Chegou com vida ao SPA, mas morreu em momentos depois de ser atendido, infelizmente. A Compensa está vivendo momentos de terror e a gente vai destacar isso no nosso programa da Comunidade de hoje. A gente também vai trazer que dois... a polícia tem seguido com as investigações o assalto que aconteceu lá naquele shopping na zona sul da cidade, ali perto da Bola da Suframa. A polícia traz hoje pra gente a apresentação de um maior de idade, um homem foi preso e um menor foi apreendido envolvidos naquele assalto, mas tem outras pessoas envolvidas e que o Bruno Fonseca está lá acompanhando. Vai entrar conosco ao vivo lá da apresentação desses dois envolvidos nesse assalto lá desse shopping na zona sul e a gente vai trazer detalhes durante o nosso programa da Comunidade. Você que acompanha o Boletim, você que acompanha a gente pelas redes sociais, não pode deixar de fazer a sua denúncia se você passou por algum problema com o Código de Defesa do Consumidor. Você que comprou um produto que quebrou, você que contratou um serviço que não foi prestado ou que foi prestado de forma incorreta, pode fazer a sua denúncia. No programa de hoje, no nosso quadro E Agora Consumidor, a gente vai trazer a mulher, a consumidora, que contratou um serviço de prestação de TV a cabo pré-pago e quando foi no fim do mês, ela recebeu uma conta indicando que o serviço era pós-pago. É destaque que a gente vai trazer hoje no nosso quadro E Agora Consumidor e você que está aí do outro lado não pode deixar de fazer a sua denúncia também. Liga pra gente, mantém contato com a gente pelas nossas redes sociais, curte nossa página no Facebook, se inscreve no nosso canal Em Tempo no YouTube, clica lá nas notificações pra receber as notificações dos nossos conteúdos. Às 10h40 a gente se vê, eu espero você. Vitor, quase que eu não jogo pra ti de volta, viu? Obrigado, Márcia. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Mas não esqueça de nos acompanhar também pelas nossas redes sociais, na página da Em Tempo no Facebook e também no YouTube. Um ótimo dia pra você, espero todos vocês amanhã. Até lá! E aí E aí E aí E aí